Olá, hoje eu lhes trago um conto da tradição oral chinesa. Este conto traz uma linda mensagem de resiliência e superação que nos mostra que às vezes precisamos ser flexíveis e nos adaptarmos às situações porque é este poder de adaptação e flexibilidade que nos torna mais sábios e passamos a aprender tudo aquilo que precisamos para viver melhor. Como vocês, o conto Como a Língua Venceu os Dentes. Vamos ouvir histórias? Shang Shuang estava doente e Lao Tse foi visitá-lo. Este disse a Shang Shuang, Estás muito doente. Tens algo a ensinar ao teu discípulo antes de partir? Ainda que não me perguntasse, eu ia te dizer, replicou Shang. Sabes por que uma pessoa não deve descer do carro quando chega a uma aldeia? Significa este costume que a pessoa não deve esquecer de onde veio, da sua terra de origem? Replicou Lao Tse. Ah, sim? E sabes por que uma pessoa deve correr ao passar debaixo de uma árvore alta? Não significa que ela deve lembrar de respeitar os mais velhos? Disse Lao Tse. Oh, sim! Então Shang Shuang escancarou a boca e mostrou a língua para Lao Tse, pedindo que ele olhasse lá dentro. O que você vê agora? Perguntou. Sua língua, mestre. E meus dentes estão aí? Disse o velho. Não, replicou Lao Tse. E sabes por que? Perguntou Shang Shuang. Não durou a língua mais tempo por ser flexível? E não caíram os dentes por serem mais duros? Retorquiu Lao Tse. Ah, sim! Acabas de aprender o Tao. Não tenho mais nada a te ensinar. Gostou? Este e outros contos da tradição chinesa foram reescritos por Lin Yu Tan. E podem ser encontrados no site, que eu vou deixar aqui abaixo, na descrição desse vídeo, para que você possa acessar e ler os outros, as outras histórias, os outros contos que estão por lá. Vale muito a pena. E as mensagens que existem nesses contos são muito úteis para as nossas reflexões. Espero ter ajudado. Um beijo no coração e até a próxima!